Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, vamos dar continuidade aqui o nosso caixa de Pandora, no vídeo anterior nós fizemos o servidor, eu até adiantei aqui para que não fique um vídeo muito longo, eu já criei um cliente aqui, fiz só a casca, só a parte visual, como nós vamos ler quatro data set e um JSON, então já deixei 4db grid, 4db, 4fdmentable conectado, aquele feijão com arroz que vocês já estão acostumados, certo? E código, a única coisa que eu fiz é limpar a lista e fechar o data set quando eu clicar aqui em close row, somente, o resto vamos fazer aqui passo a passo, beleza? Então, nossa caixa de Pandora, vamos voltar aqui o nosso servidor, nós criamos, fizemos lá caixa de Pandora router e tivemos os dois endpoints inicial, que a gente criou e nós fizemos aqui a nossa Pandora que devolve os quatro data set e um JSON em si, né? Então, vamos agora consumir isso aqui na prática, né? Porque até a teoria a gente fez lá, exibiu um binário aqui normal, mas vocês ainda podem estar achando, será que funciona? Então, vamos botar a nossa caixa de Pandora para funcionar aí na prática, beleza? Então, está aqui o nosso esqueleto, o cliente, né? Vamos primeiro deixar o servidor rodando, né? Então, CTRL SHIFT F9, servidor vai estar startado, está aí funcionando, perfeito? Vamos voltar aqui o nosso cliente, né? Aqui eu botei um Project Group, criei os dois projetos aqui para a gente não ter duas instâncias de Delphi abertas, faz em um canto só, beleza? Então, vamos lá! Para que a gente possa utilizar, né? Para que a gente possa fazer um request, quer dizer, a gente fazer uma requisição ao servidor, eu vou usar o REST Request for Delphi 4D, né? Que é do Vinícius Sanchez, passei a usar ele e vou usar aí, demonstrar aí para vocês como utilizá-lo, né? Então, está aqui o nosso REST Request, eu vou fazer aqui direto no botão, né? Mas poderia fazer bem mais organizado. Como aqui se trata de conteúdo didático, que eu gosto de deixar bem claro que as galera às vezes confunde as coisas, mas é didático, viu galera? Sei que tem outras maneiras de fazer, não é só do jeito que eu demonstrei que é o absoluto, você pode fazer de trás para frente, de frente para trás, cada um tem seu jeito. Perfeito, eu estou mostrando mais uma maneira de se fazer, beleza? Então, já dei um use lá no meu request, né? Vou fazer um var, vou botar aqui minha LREST, que é do tipo I, RESPONSE, né? De resposta, né? Então, é aqui que eu vou ter minha resposta, RESPONSE, aqui. De cara, vou precisar aqui, vou precisar aqui do dataset, né? Mas nós já colocamos eles aqui todos, então não vou assim me preocupar por enquanto com eles, certo? Já estão aí tudo. Então, vamos construir o nosso request, né? Não vou fazer todos os tratamentos necessários que deveria fazer, a boa prática, é para verificar se o serviço está ativo, se está respondendo, aquela coisa toda. Não vou, eu vou fazer o consumo daquele nossa caixa de Pandora, beleza? Então, LREST vai receber o trequest.new, né? Vou sempre quebrar aqui para ficar um visual mais elegante, né? O base URL Base URL Que vai ser nosso HTTP 2.0 barra barra local Post 2.9095 Vou usar aqui o resource Que tem aqui do Hash request Mas poderia botar logo aqui também Barra Pandora Também funcionaria No caso aqui eu vou colocar Eu vou até tirar esse resource Vou deixar direto aqui Barra Pandora Que é o nosso endpoint Também vai funcionar Vou dizer que o content type dele Vou dizer que eu vou querer um application Barra OctetStream Application Barra OctetStream Application Bar OctetStream E vai ser um get Já tem Não estou passando parâmetro nenhum Só fazer um get Feito o get Já fui lá No meu servidor Fez o que tinha para fazer Vou verificar Se o meu LHas.contentType Content É Status Code Status Code For igual a 200 É porque deu ok Se deu qualquer coisa Fora 200 A gente vai exibir Else Vou dar aqui um show Show message Show message Vou usar aqui o format O que o meu format vai exibir Conteúdo parâmetro Conteúdo parâmetro Então aqui é LHas.statusCode Ele vai exibir o status code Que foi Bota aqui Erro Por status code E exibir o percent Só para ele exibir E dizer Deu esse erro Esse tal Beleza Então aqui Nós já temos O nosso request Que vai devolver O que a gente quer Beleza Então se eu vim aqui É Se foi lá no servidor Fez o que ele tem Para fazer Deu ok Então eu tenho que pegar E fechar Vou até pegar aqui O meu Os meus Fechar os meus Datasets Fecho todos eles Como também Vou limpar O meu Posso até fazer isso aqui Em vez de repetir o código Boto bt Eu não dei o nome dele Do betão Então vamos dar o nome Né Que vai ficar mais fácil Então aqui Cadê Name Btn Clear Né Clear Vai ser o nome Do meu botão Então vou botar Btn Clear Né Btn Clear Né Clic Né É OnClick OnClick Passa o Sender Que tá ali Como Sender Como Responsável Pelo Clicker Né Então limpei Meu Fechei meus Datasets Limpei O meu JSON Meu memo Que tá lá Né Então agora Eu preciso Criar Um dataset Eu vou até aqui Fazer diferente Ó Vou criar Um L MTB Um Main Main Table Né Vou fazer aqui Que é do tipo TFD Main Table Né Vamos fazer assim Que é ele que vai Tratar Vai Vai receber Né Então Limpei Vou verificar Se Meu L Res Ponto Contente É Contente Stream Ponto É Size Né For Maior Do que Zero É Porque Tenho Conte Outro Porque Não adianta Eu Tentar Ler Algo Se Eu Não Tenho Conte Outro Se Não Vai Servir De Nada Então Se Tenho Conte Vou Pegar Meu L Main Table Né L Main Table L Main Table Que você Não está Dando Main Table Recebe TFD Main Table Outro Create Né Uau Sou Eu Sou Pai É Aqui L Ah Porque Tem 2M Aqui L Main Table Né Então Tudo Que eu Crio Né Try L Main Table Ponto Free Já Vou Fazer O Item Para Exclusão Né Para Limpar A Memória Né Então Já Tenho Meu Main Table Já Tá L Pronto Pra Ser É Trabalhado Né Pra Ser Usado Vai Ser Como Receber Tratar Aquele Conteúdo Que Veio De L Né Então L Main Table Né Ponto Load From Stream Né Qual É O Stream Meu L Res Ponto Content Stream Né Pronto Ele Ele Tem Outro Parâmetro Tem Vírgula SF Binary Né Que Source Binary Então Já li O meu Main Table Já Tenho Toda Aquela Tabela Que Foi Lá Pro Pro Meu Pro Meu É Servidor Lá Né Ele Já Está Lá Como Como Populado Nesse Main Table Normal Eu Poderia Ler Direto Fazer Economizar Linhas Certo Mas Aqui É Didático Eu Vou Pegar Fazer A Mesma Coisa Que Eu Fiz No Outro Vamos Criar Vários Vários Vamos Tentar Aqui Vamos Criar Vários Estímulos Vamos Fazer Direto Logo Né Então Ó Eu Vou Ler Não Mas Eu Vou Ter Criar Vou Criar Aqui Fica Mais Fácil O Nosso Trabalho L País Vígula L Região Vígula L Depois De Região É O F Né L Município Tipo Tipo T Memory Stream Beleza O Nossos Streams Que Estão Dentro Do Nosso Man Table E Vou Ter O Nosso L L Json Ah L Json Eu Posso Jogar Direto Eu Não Preciso Nem Fazer O Stream Eu Posso Até Fazer Aqui Para Fazer Logo O Teste Depois De Pronto Vou Pegar Aqui Meu MM Json . Lines . Text Vai Receber O Que UL Table . Field By Name Como A gente Deu O nome Lá Foi TB U ND Que É do Tipo String Certo Só em Eu Fazer Isso Aqui Eu Já Tenho Meu JSON Certo Só em Eu Fazer Isso Aqui Eu Já Tenho Meu JSON Vamos Fazer Um Teste Para A gente Ver Se Está Tudo Ok Antes De A gente Pegar O Nossos Streaming Vou Debugar Vou Dar Um F9 Então Load Foi Lá Foi Lá No Servidor Buscou Status Code Qual É 200 Passou Vai Limpar Com O Size Ele é Grande É Tem 36 Mil 362 404 Criei Main table Lime Main table Joguei Para o meu Memo Destruir Está aqui Meu JSON Certo Então ele Já pegou O JSON Vocês Viram lá Como é Tão Legal Esse Aqui É Top Top Das Galáxias Certo Já Tenho Pegando Meu JSON Então Vamos Pegar Agora Cada Cada Elemento Aí Cada Stream Para A gente Fazer Então Primeiro L País Vai Receber Um T Memory Stream Lime Ponto Cliente Certo Depois Eu Vou E Faço A Destruição Certo Aí Vem Meu T Blob Field Certo De Quem No Meu Element Table Né Vou Pegar Isso Aqui Ó Só Que Aqui É País Né O Primeiro Que A gente Vai Pegar País Vou Fazer Aqui Um Save To Stream Da L País Que É Meu Binário Beleza Feito Isso Meu L País Ponto Position Vai Para O Início Zero E Vou Pegar Meu MTB Que Tá Lá Em Cima Que É O Deu Nome De MTB País Ponto Load From Stream L Certo SF Binário Beleza Aqui Eu já Tenho O Meu País Certo Bota Aqui País E Já Vai Estar Funcionando Vamos Fazer Um Teste F9 E Olha Que Eu Não Destruí Né Ali Ainda Então Se Eu Der Um Monte Ó Vai Lá Fui Lá No Meu Servidor 200 Fez Ó Criou Meu Table Ó Tá Buscando Jogou Já Jogou Jogou Tá Aqui Meu País Brasil Beleza Show Né Tá Se Arrepiando Aí Né Continuidade Então Ó Eu Vou Sempre Criar E Destruir Já Vou Fazer Esse 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 Aqui Pra Deixar Organizado Né Então L País Ponto B Podemos Encurtar Mais O código Podemos Tem Como Encurtar Mas Aqui É Didático Se Você Não Dominar A Mecânica Dele Você Não Vai Conseguir Fazer Não Passar Disso Beleza Então Depois Do País É O Que O Nossa Região Né Região Então Vamos Até Fazer Isso Aqui Ctrl Shift J L Região L Região Já Mudei Então Blob Tabela Região Que a gente Deu o nome Lá Região Região Vai fazer A região Vai jogar Position Já tem Um free Beleza Vamos Para o próximo O resto É só Ctrl C Ctrl V O próximo É o F Né Ó O F Aqui Vou selecionar Ctrl Shift J Né L O F Né Tá aí E Vou trocar o nome Da minha tabela De T B O F Ó T B O F Beleza Então já temos Nosso F Vamos para o nosso Último Que é Nosso Município Né Ó Município Beleza Então aqui Eu vou dar um Ctrl Shift J E L Município Beleza Aí ó Deixa eu bola Vamos dar um nome Para a nossa T B Município Beleza Então Tá aqui MTB País Agora vamos corrigir Nossa Square Né Então primeiro País Ó Primeiro País Beleza Segundo aqui É região Né Nossa tabela É região Beleza Vai ler De região A próxima É UF Né MTB UF Vai ler De UF Né E o nosso MTB Município Né Vai dar Lei de município Esses MTB Aqui São esses Memorizadores MTB UF MTB Município São nossos FD Memetable Que criamos aqui Já deixei isso pronto É só Pegar o componente Aí galera E nomeei Né Senão vai ficar um vídeo Muito longo E o resto Aqui é um JSON Que a gente já passa Direto para o Memetable Só isso Só isso Se eu der um F9 Um único Request Tô trazendo Mais de 5 mil É É Municípios Ó Tá aí Já foi Ó Aí ó Maximizar Que todos os municípios São 5 mil Todas as UF Região Toda Então Vejam Como É fácil Fazer Quando você Entende A mecânica Quando você Conhece Um componente Como você Quando você Conhece O tipo De dados Que você Quer fazer Quando você Domina O que você Tá fazendo Quando você Conhece Certo Aí você Consegue Criar Esse tipo De conteúdo Galera Ó Vou fechar Certo Mandar a lei De novo Olha como é Rápido Aí ó Trouxe 4 Tabelas E um JSON E um Único Request Galera Ó Tô fazendo Um único Request Aqui ó Precisei Fazer Quatro Request Pra trazer Cinco Pra trazer Um Cada Tabel Com Único Request Criei A nossa Caixa De Pandora Tá aqui Que é Nada mais Nada menos Que um MainTable Com Coisa Dentro E Aí Sim Vamos Vamos acrescentar Um item Aqui Pra ficar Pra gente Fechar Com chave De ouro Né Então ó Vou aqui No meu Console Vou aqui No meu Item Não vou mexer Nem no meu Edipons Vou trazer Vou pegar O meu Service Ó Caixa De Pandora Service Beleza Então ó Aqui Também Vou criar Uma imagem Certo Dentro Do mesmo Stream Aqui ainda Vou dar Uma vírgula Certo E vou dizer Aqui L J Peg Certo Também Vai ser O mesmo Stream Beleza Então aqui O meu Memor Stream Né Peguei A A Unidade Né Vou botar Aqui Depois Vou botar Aqui Meu L J Peg L J Peg Vai receber Um T Memor Stream Certo Tudo isso File stream Qualquer Outra Coisa Create Cria 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 Desculpa Galera Pela Tosse Mas é Porque Ainda Estou Muito Ruim Mas A gente Vai Melhor J Peg Vou dar Aqui Um free Para evitar Memor Leaks O que O que O meu JPEG Vai Fazer Vou Botar Aqui Direto Né Então Pegou A unidade Antes dele Pegar A unidade Vou dizer Aqui Meu LJPEG Vai Fazer Aqui Um Load From File Qual É O Arquio Vou Carregar Eu Tenho Aqui Dentro Até Dentro De Download Tem Essa Imagem Aqui Rossi Qual Que Até O Vou Dar Um Ctrl C Vou Jogar Aqui Para Nosso Nosso Vídeo Parâmetro Dentro De Exec Vou Botar Aqui Dentro Vou Botar Aqui Ó É Rossi Fundo Pronto Certo O Nome Dele Rossi Fundo Então Vou Pegar O Caminho Vou Até Botar Um Caminho Absoluto Mas Pode Ser Dinâmico Vou Botar Aqui Como Aqui É Didático Vou Botar Aqui Caminho Absoluto Barra Rossi Fundo Ponto Esqueci A Extensão É JPG Mesmo JPG Então Carreguei Uma Foto No Meu Stream Vou Adicionar Agora Na Minha Caixinha De Pandora Ó Vou Até Botar Como Primeiro Antes De Carregar Qualquer Coisa Pode Carregar Você Por Último Segundo Qualquer Um A Ordem Não Importa Certo Só Botar Aqui A Nível Didático Eu Vou Chamar Aqui De Foto Né Vou Chico PH Foto E Vai Ler Meu L JPG Beleza Tô Carregando Uma Foto Quatro Tabelas E Um JSON Certo Agora A gente Precisa Criar Esse Campo Lá No Nossa Caixa De Pandora Então Vamos Abrir O Nosso DM Vamos Aqui No Nosso Main Table Né Vamos Criar Com Direito Vamos Fazer O New Vamos Dar O Nome De Foto Né Que A gente Deu O Nome Foto E Vamos Dizer Que Também É Um Blob Né Dei Blob Aqui Ok Só Isso Só Isso Nada Mais Então Tá Aqui Carregando Fazendo Load Frontstream Da Minha Foto Que Foi Carregado Aqui Dinamicamente Jogou Para Dentro Da Minha Caixa De Pandora Fez Um Edit Então Ele Carregou Uma Foto Carregou Quatro Datasets E Um Jason Certo Fez Um Edit Um Push E Já Vai Estar Funcionando Compilar Para Ver Se Tem Um Erro De Digitação Zero Erro Então Ctrl Shift F9 Já É Para Estar Funcionando Beleza Show de bola Vamos Para O Nosso Cliente Acrescentar A Leitura Dessa Foto Como É Difícil Então Como Aqui Vamos Botar Aqui Ao Lado Do Esse Aqui Está Como Acho Que Como Client Então Eu Vou Colocar Em vez De Client Vou Colocar A Esquerda Vou Diminuir Ele Certo Bem Aqui Control Alt P Vou Botar Um Image Olha Olha Só Tem Image Certo Então Tem Image Bem Aqui Para Vocês Verem A Dificuldade Que É Trabalhar Com Caixa De Pandora Então Vamos Lá Vou Botar Aqui Img Foto Vamos Botar Assim O Nome Vou Usar Strap Para Ele Ajustar Aqui Bonitinho Já Tem Nosso Nosso Item Load Data Talvez Vai Dar Um Erro Porque Eu Tenho Que Usar Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Lembro Image Se Eu Não Me Engano Image System Image VCL PNG VCL VCL Acho que É Image Não É PNG VCL Image JP Aqui Vou Logo Adicionar Aqui Com Certeza Vai Dar Um Erro Então Aqui Nosso Limpar A gente Já Tem Aqui Vamos Limpar Também A Imagem Então Aqui Nosso Img Foto .pictures Vai Receber Um New Beleza E Aqui Como Eu Carrego Como Fica Difícil Eu Vou Criar Logo Aqui Um Binário Poderia Até Reaproveitar Mas Eu Vou Colocar Aqui Fica Mais Didático Então Vou Botar Aqui L Foto Um Outro Membro Stream Então Antes De Carregar O País Agora Eu Vou Fazer O Contrário Eu Vou Botar Ele Por Último Carregar O Multicípio Cadê O JSON Aqui No Final Eu Vou Pegar Minha L Foto Vai Receber Um T Memory Vocês Verem Que A Ordem Não Importa Certo Create Beleza Try Find L Foto .free Para Destruir Então Que Eu Vou Pegar Vou Pegar Aqui A Mesma Coisa Ctrl C Ctrl V Então Ó Foi Duas Vezes T Blob Field E tal Só Que o Nome Do Campo Lá A A A Deu O Nome De Foto Vai Salvar Em L Foto Beleza Então Já Tenho Meu Binário Né No Meu Stream Que L Foto Beleza Posicionei Pegar Meu Img Foto Que É Meu Componente Visual Ponto Pictures Né Eu Acho Ponto Load From Stream Meu L Foto Beleza Tá Aí A Foto Vai Estar Exibindo Aí Perfeitamente Se Eu Não Errei Nada Já Vai Estar Funcionando Então F9 Ctrl Shift F9 Vamos Executar Né Dá Download Foi Opa Não Suportado Stream Format Então Aqui O Tipo De Formato Deixa Eu Ver Aqui É Então Pictures Eu Não Lembro Cadê Cadê Ele Salvou O Streaming Deixa Eu Ver Save File Save Longe Pictures Deixa Ver Aqui A Sagnet Deixa Eu Ver Se É A Sagnet Eu Não Lembro Galera Ele Carregar A Foto Não Aqui Vai Ser Um Streaming É Não É Pictures Deixa Eu Ver Se É Foto Ponto Load Não É Deixa Eu Ver Aqui Pera Aí Canva Site Acho Eu Acho Aqui Só Um Minutinho Pictures É Uma Imagem Pictures É Puro Stread Puro Clic Pão Save Foto Foto Save To Stream Jogou Stream Pôr Tem Posição Tá Certo É Pique Mesmo Ou é Image Pra você Não É Pique Pique Me Pique Image Não É BMP Não É Bitmap Ponto Load From Stream Deixa Eu Ver Se É Isso Aqui Eu Não Levo De Cabeça Tem Um Tratamento Que Na Dúvida Deixa Também Botar Aqui O É Pcl Pcl Ponto Imaging É Cadê Jpeg Já Tá Ali É Png Image A Dúvida Vamos Colocar Ele Mas Ele Tá Trazendo Certo Só Bitmap Não É Válido Não É O Tipo De Imagem Que Cara Agora Pegou Eu Não Lembro De Cabeça Não Deixa Tirar Aqui Como Eu Botei O Outro Lá Vamos Ver Se Ele Carrega Agora Tipo Certo Se É Porque Faltava Vcl Imagem Mas Tá Aqui Carreguei A Imagem É Porque Falta Isso Aqui Trabalhar Com Image Carregando Image Tem Que Adicionar Essas Duas Units Se Não Dá Aquele B Certo Coisas Aí Do Delph Coisas Que A A A Que Seguir À Vez Eu Esqueço Pouco Tempo Fazia Um Tempo Que Eu Mexia Com Esse Image Então Tem Esse Detalhe Beleza Então Carrega Imagem O Resultado Esse Aqui Vamos Deixar Ele Aqui É O Client Vamos Deixar Ele Mais Bonito Deixar O Client Aqui Para Ficar Bem Grandão E O Resultado Tá Aí Para Vocês Como Fica Interessante A Caixa De Pandora Então Carreguei 4 4 Dataset Uma Imagem E Olha Que O Tamanho Dessa Imagem Aqui Galera Ó É 1920 Por 1280 Pixels Né Ela é 4.95 Mega Então Ó 4 Dataset Uma Imagem E Um Memo Dentro Da Caixa De Pandora Fazendo Um Único Request Né Então Aqui ó Vocês Podem Ver Vou Até Debugar Aqui Passo A Passo Para Vocês Acompanharem Que é Um Único Request Load Ó Aqui ele vai lá no servidor Já buscou Tá aqui ó Vai ver o status code É Se tiver ele vai executar esse clique aqui Que é esse Eu vou até Ó Vou executar passo a passo Vou botar um breakpoint aqui E vou botar outro breakpoint aqui ó Então ó Ele vai executar esse aqui ó Limpou o pictor Limpou Fechou os datasets Que é o demand table Né Aí vem Continuar Vai verificar se o content Streaming size For maior do que zero É Agora tem maior Né Ele é 55 600 5.562 547 Ó Aí vai Cria um main table temporário Né Que é um main table aqui ó Que eu criei temporário Que é a nossa caixa de Pandora Certo Ó Criou a caixa de Pandora Vai pegar o binário E popular a caixa de Pandora local E aqui Vou pegar cada elemento da caixa de Pandora Jogar para os seus datasets Que pertence País País Ó Região Região Beleza Ó UF UF Município Município JSON Um JSON É só uma stream Né Comprir E O nosso Foto Carregou É isso que tem para fazer Tá aí o resultado Que é o negócio mais difícil Vocês querem ficar quebrando cabeça Ficar dependendo lá De versão tal Que não sei o que Aquela Fulleragem toda Cara Não precisa Rossi Te dá essa liberdade aí Ó De fazer isso aqui Tão simples Precisei de componente de terceiro Me diga aí O que que eu usei de terceiros aqui A não ser todas as ferramentas Que são open source aí Rossi Top das galáxias Rest request do Vinícius Sanchez Aqui para fazer o request Certo E o resto Componentes nativos Ó Fidementable Que poderia ser um Cloud Dataset Um KBmentable Um Unidac Um Quando saiu Z os 8 Com o Z Mentable Z Mentable Tudo isso Pode ser aí Está aí para vocês usarem Então basta Vocês entenderem a mecânica Vocês entenderam a mecânica O que que faz O faz Você pode agregar um pouquinho daqui Um pouquinho dali O juntar tudo E fazer tudo O que vocês queiram fazer Não existe nada difícil Existe o preguiçoso Que não quer aprender Quer código pronto Quer ir lá para o IA Mandar fazer E pegar e botar ali Ele quer a bonança Né Na realidade Ele quer ir lá Ganhar o dinheiro dele Botar no bolso Botar um óculos Raiban aí Botar na foto É isso aí Bonitinho Cara Não é assim Seja mais humilde Aprenda Seja feio Bote sua foto feio lá Que Você Tendo conteúdo Sabendo dominar Você vai Mais além Do que aqueles Que estão usando Aqueles rocos Raiban bonitão Para querer parecer bonito Na foto Às vezes Sai até mais feio Beleza Gostou né Então aí Explicado Mastigado aí A caixa de Pandora Usa quem quer É a melhor solução Não Pode usar de outra forma Pode Cada um Vai fazer o que é Tô dando aí Dicas Que são Valiosas Cara Essas dicas aqui São valiosas Esse segredinho aqui São São segredos Que valem Pelo menos um joinha Beleza Eu utilizo Esse conceito aí Para fazer Replicação De dados Eu uso Esse conceito aí Usando Essa caixa de Pandora Pra fazer Replicação De dados Desempenho Fantástico Que eu tô usando Conceito binário Tô usando Binário request Aí da galera Que é binário request Que é Binário request É isso Basta você Saber usar Beleza Valeu galera Meu muito obrigado Tô retornando aos poucos Graças a Deus É Não tô ainda 100% Mas Deus vai ajudar A gente aí A seguir A caminhar Então ele Que nos guia Ele que nos dá Força Sempre vou estar Nessa batalha Porque A vida me colocou As dificuldades Então A bonança da vida É sempre Você superar as dificuldades Valeu galera Grande abraço E até mais Tchau Obrigado.